Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu inicio essa quinta-feira aqui no Nação Alfverde anunciando com muita apreensão que já estamos a dois dias da grande final daquelas que poderá entrar pra história do nosso amado Palmeiras e vou ser bem sincero aqui pra vocês que não vejo a hora de chegar logo esse sábado de decisão e eu como torcedor estou extremamente feliz em ver que toda a nossa torcida está unida nesse momento e deixou as críticas severas de lado pra apoiar a todos os jogadores e ontem a saída do nosso elenco rumo ao Rio de Janeiro foi de emocionar a todos nós e um fato curioso é que quando o Abel aqui chegou todos os funcionários foram recebê-lo com grande entusiasmo e alegria tendo ele falado sem nenhuma exceção da importância de cada um deles na academia pra alcançarmos nossos maiores objetivos e ontem os mesmos funcionários fizeram a mesma coisa na saída da delegação rumo ao Rio de Janeiro desejando-lhes sorte e sucesso a todos eles. Então pode ter certeza que esse apoio mexeu com os nossos jogadores que sei que vão entrar dentro de campo pra fazer o melhor jogo de cada um deles e admito que até me surpreendi com o mago Valdívia que desejou boa sorte pra gente e deixou como de costume a nossa torcida bastante feliz já que ele mesmo apesar de todas as polêmicas é bastante querido pela maioria de nossa torcida mesmo não tendo uma grande passagem em sua volta mas continua torcendo e muito pelo clube que aprendeu a amar e cheguei a falar aqui que se ele não tivesse esses problemas de lesão com certeza seria ídolo por aqui e sei que boa parte de vocês concorda comigo não é mesmo? E eu falei ontem mas repito aqui novamente que além dos nossos jogadores tenho de agradecer a todos os profissionais que vêm trabalhando durante essa temporada e foram relacionados junto com os nossos jogadores pra essa decisão e um desses nomes que não citei aqui e tenho que parabenizar é o do Rogério Godói que saiu do Grêmio e desde que chegou aqui vem fazendo um fantástico trabalho com os nossos goleiros que vêm tendo grande desempenho nessa temporada toda e pra quem não se lembra ele chegou aqui praticamente junto com a nossa nova comissão e vi muitos torcedores não entendendo o porquê dessa mudança repentina e ainda bem que essa resposta veio de forma imediata com as defesas do nosso goleirão Everton nas decisões de pênaltis e torço pra que este esteja bem inspirado no sábado. Eu ainda vejo muitos inscritos preocupados pra saberem se o time já está totalmente preparado e deixo claro a todos vocês que o ferreirão é um profissional de ótimo nível e já está com suas ideias e estratégias totalmente prontas e o que só estão faltando agora é a chegada do grande dia e sei que muitos estão querendo saber quem serão os titulares mas prefiro que isso fique em segredo já que é uma grande final e sabemos que o Kuka conhece muito bem as características de alguns dos nossos jogadores e ainda tem essa imprensa fofoqueira que gosta de conturbar o ambiente e que certamente daria os seus pitacos na hora errada e é por conta disso que acho que o mistério nesse momento vai ser essencial pra pegar todos eles de surpresa na hora da partida mas uma coisa eu venho falando que é a tal da marcação individual nos principais destaques que estão fazendo a diferença pro lado deles e sei que vocês já sabem de quem estou falando não é mesmo pessoal? Então se liga na espiga e debui o milho. Eu admito que estou aprovando ao ver que todos estão colocando o favoritismo todo no Santos e espero que continuem assim pois sabemos que ter rivais torcendo pra gente nunca traz boas coisas e digo que mesmo tendo o apoio da nossa torcida já é o bastante pra que a gente consiga trazer esse sonhado título pra cá e já falo aqui pra vocês que eles podem acabar tendo o desfalque do Alisson que está ainda em São Paulo na espera da liberação da Comembol pra atuar nessa partida e torço pra que esteja tudo bem com ele já que quero ver um espetáculo dos dois lados e digo que essa decisão deverá sair entre hoje e amanhã. De qualquer forma eles completos ou não vamos pro jogo. Em nosso papo reto o primeiro escrito de hoje é o Vinícius Tanan. O que tenho pra falar pra você amigão é que vamos tê-los de volta já no início da próxima temporada e eu vinha falando do Wesley aqui com a esperança de que ele pudesse estar nessa final mas pelo que vi dos jogadores que estão relacionados pra essa partida o nome dele ainda não foi confirmado e por causa disso é que acredito que sua volta foi adiada pra outro momento e digo mesmo do Luan Silva que em minha visão tinha tudo pra ser destaque desse time por conta de sua qualidade mas se for pra tê-lo totalmente recuperado de lesão que então ele retorna apenas no momento em que foi definido pelos profissionais da academia do nosso clube e pelo que vejo não sou só eu que tem total confiança no futebol deles dois e isso me deixa extremamente feliz porque a cada dia que passa mais torcedores estão valorizando os destaques da nossa base que estão no profissional. Eu agradeço a você inscrito Vinícius por estar participando sempre do canal. Abraços. O segundo inscrito é o Paulo Lopes. Como gosto agora de prever como será essa final acredito que quem mais vai buscar a posse de bola será o nosso Palmeiras que vai propor o jogo em cima do Santos e creio que o Cuca vai buscar a opção de contra-ataque. Eu sempre falo que não podemos dar espaço pra esses dois craques mas também não podemos abrir mão de jogar porque na maioria das vezes quem deixa de criar jogadas acaba levando gol como castigo e eu tenho confiança de que os nossos atacantes vão estar inspirados pra essa partida e vão aproveitar as chances todas que vão ter pra decidirem logo nos noventa minutos pro nosso lado. Obrigado inscrito Paulo por estar presente aqui. Valeu! Agora é o inscrito Lennon Matos. Olha amigão eu vejo que hoje a prioridade do nosso verdão é conseguir segurar o Matias Vinha por aqui e sei que há clubes europeus o querendo como o Milan por exemplo que pelo que sei está arrumando um plano para tirá-lo da gente mas ao meu ver temos totais condições de conseguir a permanência dele aqui e já falei dias atrás que acredito que a diretoria vai propor uma nova renovação pra aumentar seu salário junto com sua multa recisória que em minha visão é muito baixa pelo futebol que vem apresentando e tenho que lembrar a vocês que toda final de Libertadores costuma valorizar muitos jogadores e abrir o olho de muitos clubes interessados. Valeu inscrito Lennon por estar interagindo aqui comigo. Até mais! E o último inscrito é o Breno Lopes. Charado nosso jogador que fez seu primeiro gol enfim. Eu falo pra você amigo que o Felipe Melo não só é importante dentro de campo mas é também nos bastidores antes de toda e qualquer partida pois ele consegue motivar e muitos nossos jogadores principalmente os mais novos que não têm tanta experiência e tudo isso está sendo uma coisa nova pra todos eles nessa final. Eu sei que ele é um grande líder muito religioso por sinal mas acredito que o Ferreirão vai optar em colocar como primeiro volante o Danilo que foi poupado nessas últimas partidas e vai estar totalmente pronto juntamente com o Patrick de Paulo e o Gabriel Benino que creio que podem repetir o trio que brilhou contra o River Plate e digo que o Felipe Melo só de estar relacionado pra essa decisão vai ser de uma enorme importância dentro do vestiário. Muito obrigado inscrito Breno por estar acompanhando a Nação ao Viver. Até mais eu fico por aqui agora e deixo um grande salve pra todos os que nos acompanham diariamente. Forte abraço e até a próxima. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente ok? Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.